Na linha de serras Tico Tico, a Black & Deck lhe oferece a KS405. Uma máquina com um motor de 400 watts, 3 mil golpes por minuto é a sua velocidade. Ela serve para cortar madeira, alumínio, aço, dentre outros materiais. Com essa máquina eu posso fazer cortes curvos e retos a 90 e 45 graus. Na parte traseira da máquina, o usuário pode guardar as suas lâminas. Veja que interessante. Parte da ventilação do motor dessa máquina é jogada na parte frontal do equipamento. Dessa forma, sempre há a limpeza do cavaco que é gerado na hora do corte. Essa peça é chamada de guia frontal. Facilita muito na hora do corte, depois da marcação da madeira. Essa máquina é ideal para marceneiros e profissionais em geral. Black & Decker, soluções inovadoras.